Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico, do Érico Place, e estamos aqui com a nossa Toro já pronta, nossa rosquinha, do lado externo, fazendo o nosso Beyblade, passo a passo, dia a dia, aula a aula, aprendendo todo dia uma aula, algo novo, que a gente vai estar fazendo. Estamos já no Edit Mod, pronto para fazer a modificação. Bom, agora eu vou apertar o A e deselecionar a estrutura da Toros, e a gente vai apertar aqui, nessa parte, está vendo que eu cliquei, estou com seleção de vértices, e agora selecionei esse ponto aqui. Eu vou pegar ele e fazer o botão Alt e apertar. O que ele fez? Ele selecionou toda a área externa, está vendo? Ele selecionou, se eu pegar aqui, ele vai pegar Alt e seleciona aqui. Se eu fizer para cá, ele pega o lado, entendeu? Então, para o lado que eu selecionar, ele vai fazer a seleção com o botão esquerdo do mouse, ou seja, direito do mouse, com o botão direito do mouse, e para o lado que está, ele vai fazer a seleção de todos os vértices no raio. O que eu vou fazer é isso aqui, vou apertar o S de Scale, Scale, Scale e Escalonar. O que eu fiz? Eu tornei a minha estrutura plana, está vendo que ele está planinho, bonitinho, bonitinho. Vou fazer a mesma coisa do aro externo, com o Alt. Eu vou fazer Scale e fazer a mesma coisa. Posso olhar por cima, e eu sei que ele está centralizado, bonitinho, ficou negativo. Posso utilizar a ferramenta de visualização aqui. E centralizei bonitinha, para ele ficar linear. Ok, ok, esse é o projeto inicial. Ok, ok, ok.